Foi o mais importante da carreira porque foi visto pelo mundo inteiro, se tratar de um gol em Copa do Mundo. Mas gols como aquele eu já tinha feito em outra oportunidade, só que não tinha televisão, ninguém viu, anunciou o público presente. Então na realidade o gol mais importante, bonito e mais importante foi esse contra a Itália. Itália